Não sei se você sabe, mas o que você me pediu está dentro do livro de São Cipriano. Sim, esse livro que é considerado o mais assombrado do mundo. Segundo São Cipriano, dá sim pra você invocar o que você quiser, inclusive... Ai, que susto, gato! Inclusive tem simpatia pra tirar dor de cabeça, contra pulga, mosca, enfim. E o que você me pediu tá na página 224. Vamos lá ver o que que há e Trevor não me julga. Segundo São Cipriano, dá pra você invocar o seu próprio... Aham, mas... Você tem que ter um pergaminho virgem. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ah, aqui nesse livro deve ter. Pergaminho virgem, na verdade, é um papel antigo, sem nada escrito nele. Vou colocar o papel aqui em cima do livro, mas... Ai, não sei. Não sei se eu devo fazer, sabe por quê? Porque segundo o livro, inclusive tá escrito isso aqui. Essas magias não podem ser feitas assim à torta direita, entendeu? E toda vez que eu abro o livro de São Cipriano, eu acendo uma velha igual essa daí que tá aí na frente, ó. Porque dizem que só de abri-lo as coisas começam a acontecer. E como no caso do pedido desse comentário, como tem que vender a alma... É melhor não, né?